Há quase seis horas da noite é hora que a gente vai almoçar e jantar. Uma refeição só. Uma refeição só pra gente chegar até lá. A culpa é sua, enfermagem na rua. Esse é o clamor dos profissionais de saúde que deram suas vidas. Eu sou seu fã, eu sou de Jacumirinho Secundo. Meu nome? Jacumirinho Secundo. Já botou a batata no fogo com peixe? Botei não, ainda vou. Com a voadora assado? Não, botei não, ainda vou botar amastado. Você troca um embuchamento no carro desse, você troca toda semana se for preciso trocar. E sempre tá batendo do mesmo jeito. Esse ano tá pior do que os outros? É. Tá tudo só, só o outro. Aviso que a gente tá chegando! Gente, que emoção, que felicidade ela ficou. Ela ficou pulando de alegria, porque ela disse que não quer dinheiro. Ela quer o bujão e o fogão pra cozinhar. Estamos aqui na recepção do Hospital Geral, do Hospital Regional de Santo Antônio. É nesse ambiente de trabalho que esses profissionais passam o maior tempo dedicando suas vidas a pessoas que eles não conhecem. Vocês vão assistir uma matéria hoje completa sobre essa paralisação nacional dos enfermeiros aqui, na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. E a classe da enfermagem, ela é uma classe, uma classe sofrida. Quem é que não se lembra na pandemia do coronavírus? Quantas vidas perderam-se durante a pandemia do Covid-19? Lutamos pelo piso salarial justo. E esse piso nacional foi aprovado no Congresso Nacional. Foi aprovado no Senado Federal. E agora nós achamos injusto que o Supremo deixar bem claro que nós não somos políticos. Nós não apoiamos candidatos, mas nós apoiamos a enfermagem no Brasil. Porque a enfermagem hoje, ela está de luto. A enfermagem hoje, ela está protestando. Ela está numa paralisação a nível nacional. E Santo Antônio do Salto da Onça não é diferente. Nós aderimos a esse protesto. Muito bem, você está acompanhando aqui nesse exato momento, paralisação dos enfermeiros do hospital regional aqui de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Os auxiliares de enfermagem... Um protesto justo contra o STF, afetando o povo brasileiro. Numa canetada só, suspender o plano que ele se sensibilize com a classe da enfermagem. Uma classe trabalhadora. Uma classe que dê a sua vida. Então, venha conosco. A população de Santo Antônio nos entenda. Hoje nós estamos cuidando de pacientes idosos. No período da pandemia, o Brasil presenciou a garra desses profissionais de saúde. Muitos se arriscaram. Muitos perderam suas vidas. E agora, é esse o troco que o senhor Barroso dá para esses profissionais? Eu queria que o senhor, representando todos os enfermeiros, esses homens que perdem... Homens, mulheres, de um modo geral, que perdem noites e mais noites de saúde para cuidar da vida, para cuidar das crianças, dos idosos, de um modo geral. São essas pessoas que estão aqui hoje lutando pelos seus direitos. É. Como nós entendemos, a classe trabalhadora da enfermagem, ela nunca desistiu de lutar. Esse é um projeto que, ao longo dos anos, vem se tentando a aprovação dele. Então, no momento que a enfermagem brasileira, ela consegue a aprovação do seu piso nacional, um piso que foi aprovado pelo Senado Federal. O Senado Federal trabalhou, lutou, aprovou o plano do piso salarial da enfermagem. O Congresso Nacional votou quase unanimemente. O presidente da República sancionou, apesar de ter sancionado, ele colocou lá uma clásula, tirando o aumento anualmente. Mas, pelo menos, ele sancionou. Depois de sancionado, então, os ministros do STF, começando por Barroso, monocraticamente, deu uma canetada e suspendeu o piso salarial da enfermagem. E nós achamos que não é justo. Por isso, o Brasil, hoje, ele está lutando, ele está numa paralisação nacional. E nós, aqui em Santo Antônio do Salto da Onça, não somos diferentes. Achamos por bem aderir à paralisação nacional, porque nós entendemos que é o plano de... Aliás, é o piso salarial da enfermagem que está em jogo. E nós não queremos que, politicamente, muitas pessoas que não concordam, que têm clínicas particulares, que têm hospitais particulares, outras pessoas que, muitas vezes, querem escravizar os funcionários da saúde, então, que eles não paguem um salário digno para o funcionário da enfermagem. Acreditamos que a gente não vai ter tanta dificuldade nos estados e, talvez, em alguns municípios, mas, mesmo assim, muitos são contra. O salário, o piso nacional está aprovado. E nós queremos que esse piso entre em vigor imediatamente. E é por isso a nossa luta, é por isso a nossa indignação de estar aqui representando o funcionalismo público da área da enfermagem, tanto os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras, médicos, fisioterapeutas e muitos outros que, na verdade, representam a categoria da saúde. Devemos ser respeitados. Nós saímos de casa para cuidar da vida, deixando nossas vidas em casa para cuidar da vida de outras pessoas que nunca vimos. Damos amor e dedicação. Amor e dedicação. Isso não tem preço. Outras categorias têm piso. O Supremo mesmo tem um piso de R$ 40 mil mensal. A enfermagem é R$ 1.200. R$ 1.212, as prefeituras ainda descontam. Tem amigo meu que recebe R$ 1.000. Isso é digno para dar vida ao próximo? Para trocar a fralda, fazer medicação, dar o nosso amor e nossa dedicação, enquanto nossos filhos, mães, todos estão em casa esperando por nós, sem sabermos se nós voltamos ou não. Faço remoções para Natal. Quantas vezes já passei por um acidente no caminho? Quantas vezes eu não vi amigo meu morto? Acidente. Para quê? Para ter um piso digno que o Supremo vai e derruba. Daqui a dois ou três meses, em janeiro, vai ter um piso digno. Que eu sei que o Supremo, do jeito que derrubou hoje, em janeiro, volta a ser aprimorado. Enfermagem por amor. Enfermagem por amor. Porque dinheiro não paga. Enfermagem por amor. Obrigado a todos. Olha aí, olha aí. Desabafo dos enfermeiros aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. Estou com o enfermeiro Paulo. Paulo, mesmo com essa agitação toda, que é um direito de vocês, o hospital está funcionando normal? Conta para a gente. Boa tarde. Nossos atendimentos em si não pararam no que se refere aos pacientes que têm a maior necessidade de assistência à saúde, que são aqueles considerados graves e pacientes gravíssimos. Os pacientes classificados na classificação de risco que a gente usa, nos protocolos, nas cores vermelhas e amarelas. Esses pacientes, eles são sim, eles passam por um acolhimento e são direcionados para o atendimento médico e a assistência de enfermagem que for necessária para ele. Essa paralisação vai até quando? A paralisação mesmo oficial é hoje, né? Só porque hoje foi um dia, uma parada. Amanhã volta o normal? Amanhã voltaremos ao normal. E se o conselho de classe organizar algum tipo de greve, aí a gente vai aderir também. Mas no momento não é uma greve, é só uma paralisação, uma parada. Esse é o clamor dos profissionais de saúde que deram suas vidas no período da pandemia e que trabalham incansavelmente todos os dias para salvar vidas. Eu sou seu fã, eu sou de Jaco Mirin Seco. Como é o nome? Jaco Mirin Seco. Jaco Mirin Seco. Jaco Mirin Seco. Estamos aqui no distrito de Nova Aliança, que pertence à cidade de Serrinha. Tchau, tchau, tchau. Que bom, né? O carinho das nossas crianças aqui. Quero mandar um abraço carinhoso a todas as pessoas que assistem a nossa programação aí na zona rural aqui de Serrinha. Muito obrigado e intercedam por nós, porque esse trabalho não é fácil, né? É um trabalho de muita perseguição, muita inveja. Aquelas pessoas que o tempo inteiro só conseguem te olhar de forma atravessada. Mas vamos continuar trabalhando, fazendo aquilo que é correto, porque Deus é por nós. Vocês acabaram de assistir agora um pouco da paralisação dos enfermeiros no Hospital Lindolfo Gomes Vidal. Mas quero mostrar também essa parte social do nosso canal, do nosso trabalho, que é a RN 120, a situação das estradas, principalmente essa rodovia, que é uma rodovia esquecida há décadas, né? E só vem piorando, principalmente agora com essa questão das chaves. Até para andar de cavalo está ficando difícil, tá, irmão? Tranquilo. Olha aí, até o cavalinho está tendo trabalho para andar aí, ó. Vem aqui, rapaz. Então é fim de tarde, o pessoal na zona rural começa a colocar a batata no fogo. Já botou a batata no fogo? Sim? O trabalho é ótimo, viu? Vocês estão fazendo por aqui, na região aqui do Rio Grande do Norte. Socorro, só já botou a batata no fogo com peixe? Botei não, ainda vou... Com a voadora assada? Não, botei não, ainda vou botar amastada. Cheira, muito cheira aquele avador na brasa? Cheira, mas não como não. Com uma batata doce é bom? É, com uma batata doce é bom. Não botou a batata no fogo ainda? Não, não botei não, vou botar amastada, batata. Depende de cozinha, botar no fogo depende de cozinha. Agora essas estradas aqui, está ruim até para Calango andar, né? Está ruim, cheio de buracos. Veja, olha, um acidente nessa pista. É cheio de buracos, por todo canto. Muitos buracos, né? É, muitos buracos. Pensei que até para o Calango andar aqui está dando trabalho, irmão? Terrível, terrível, irmão. Infelizmente é isso aí, ó. Aqui, o nosso político... É isso aqui, está vendo aqui. Olha, só um pouquinho. Muitas pessoas aí de Serrinha estão reclamando do transporte. Os transportes estão quebrando. Transporte de Serrinha, transporte público. Mas olha a situação, a situação das estradas. Vamos tentar falar aqui com o motorista nesse exato momento. E aí, meu amigo? Tudo bem? Dê uma palavrinha sobre as estradas. É prejudicado muito, hein? Muito, muito, muito. Principalmente carro grande, né? Porque as peças são mais caras e a manutenção também, né? Não tem suspensão do mundo que aguente. Não tem suspensão que aguente essas estradas? Porque está péssima demais. Você troca um embuchamento no carro desse, você troca toda semana, se for preciso trocar. E sempre está batendo do mesmo jeito. Você dá quantas viagens assim por dia? Seis. Não é fácil, né? Para manter um carro desse, um carro grande desse. As estradas não cooperam. A gente tem recebido reclamações. Os carros, né? Os carros da prefeitura têm se quebrado. Mas, gente, vamos ser justos. Olha a situação das estradas, né? Não ter sido fragilista. Valeu, obrigado. Você também. Tchau, Diego. Final de tarde. Como é que está as coisas aqui? A estrada está boa? A estrada está boa de fazer outra, né? É que é? É. Só o resto. Está boa de fazer outra? Ah. O senhor mora aqui há quantos anos? Eu moro desde pequeno. Desde pequeno? E há quanto tempo o senhor vê essas estradas assim? Rapaz, esse ano está pior do que o outro ano todinho. Esse ano está pior do que os outros? Não. Está só osso. Plantou muita macaxeira esse ano? Não tem, não. Não tem nem como plantar com a estrada desse jeito. É. Não osso as estradas? É só osso. O carro não é que se bora tudo. Tem nada a ver. Nosso povo é assim. Um povo muito brincalhão. Opa, cuidado aí, companheiro. Muito bem. Olha, nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado. Aqueles que estão nos ajudando. Nós vamos ajudar uma família carente nesse exato momento. Fique atento aos detalhes desse canal, desse trabalho que a gente vem realizando. São exatamente 17 horas e 25 minutos aqui no sítio Nova Aliança. Não dá para resolver o problema de todas as pessoas. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, com certeza o canal irá fazer de tudo para abençoar. Então, eu agradeço a todos que têm nos acompanhado. Mas peço também que se inscreva no canal. É muito importante para o youtuber lançar o nosso vídeo, anunciar o nosso trabalho. Então, inscreve-se no canal, deixa o like e compartilha. Vamos agora até a casa do seu Fernando Serrapau. É Serrapau, né, louco? É o pai. É teu pai? Vem cá. Já encontrei o filho aqui, ó. É teu pai? É. O que houve com o seu cabelo? Foi para gastar menos, hein? Tô rindo. Então, bora lá. Avisa para ele que a gente está chegando lá. Avisa, corre lá, vai. Vai carreira, pô. Vai, corre lá. Avisa que a gente está chegando. Hoje tem boas notícias para vocês, viu? Hoje tem boas notícias para vocês. Esse menino aqui disse que é seu filho, é isso mesmo? Tudo bom, é. É o mais pequeno. Ele estava ali assistindo você falando. Ainda está com a vista meio... Estou meio agitado, mas estou salvo porque estou com Jesus. Graças a Deus, tudo que está se passando pela gente, Deus está controlando tudo. Fica o apelo aí, Joel Dias, Ricardo. Vamos ajudar a questão da ressonância dele aí, a ressonância dos olhos, é isso? Como é que é? Da visão. Da visão, né? É. É o exame que ele precisa. Eu gostaria muito que vocês aí que trabalham com essa parte de saúde aí, faz contato com a Nordeste TV. Vamos ajudar para que ele não perca a vista por completo, né? Então, hoje a gente trouxe algumas coisinhas para vocês. Vamos pegar aqui devagar, bora? Aqui estão as misturas que eu comprei, viu? Está certo. Tem frango. Está certo, irmão. E tem dois rolos de carne moída, viu? Está certo. Ela gosta de frango e carne moída? Não gosto, é. Pronto. Ainda tem frango moída, meu amigo Tiago. Tem uma placa de ovos, né, Tiago? Uma caçapa. Uma caçapa de ovos, olha aí, ó. É pouco, mas é de coração. Ainda tem aqui uma... Como o pessoal chama aqui, o sacolou, o senhor consegue? Vamos lá, vamos lá. Agora, chega aqui, senhor. Como é que é? Como é que foi a história? A dificuldade que a gente começa a cozinhar era 11 horas, né? Fazendo uma papa? É, fazendo uma papazinha para a gente comer. Para nós todos. Então, agora, a quase 6 horas da noite é a hora que a gente vai almoçar e jantar. Uma refeição só? Uma refeição só para a gente chegar até lá, em nome de Deus. É uma refeição que a gente vai comer de 11 horas, vamos almoçar e jantar, tudo mesmo tempo. É, quando almoça não janta. Aí, quando janta não almoça. É, desse jeito. E a gente vai traçar na vida. E estamos felizes porque apareceu esse filho de Deus para dar esse apoio a gente. E agradeço até demais a vocês todos, que estão me ajudando e dando essa força a eles também. Tem uma pessoa lá de Portugal que enviou uma ajuda para vocês, tá? Quero agradecer também a Dona Leda, a Dona Leda que mora em Monte das Gameleiras, que é uma parceira fiel da Caravana da Solidariedade, uma pessoa simples, que vive no sufoco também. Todas essas pessoas que estão ajudando a vocês são pessoas que vivem no sufoco, que vivem no limite, não são pessoas ricas. Quero agradecer essa pessoa lá de Portugal, agradecer a Dona Leda aqui de Monte das Gameleiras, a Carol Jales de Parnamirim que assistiu o vídeo. Então, essas pessoas mandaram ofertas e a gente conseguiu fazer essas compras. Ainda sobrou uma mechinha que eu vou lhe passar em mãos, tá? É pouquinho, dá para você comprar um leite, comprar uma fuba, um arrozinho, um biscoitinho que as crianças... O que mais você gosta? Vem cá. Vem cá, chega a falar. Como é que é que você gosta de quê tanto? Sejão e arroz. Biscoito também? Aham. Pirulito? Aham. Então, gente, são famílias brasileiras. Todos esses que nos ajudaram são pessoas que vivem também no limite, não são ricos, não são ricas. Então, você que está nos assistindo aí, a gente não está aqui, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, ninguém está fazendo média, não. Deus conhece o coração de cada um de nós. Alguém já disse, entre a nossa reputação e a nossa consciência, eu fico com a minha consciência. Porque Deus conhece o coração de cada um, a despeito do que falam da tua vida, ou deixam de falar. O que importa é o que nós somos para Deus, né? Então, não são pessoas perfeitas, são pecadoras como eu e você, todos nós, mas são pessoas honestas que estão aqui tentando sobreviver honestamente, precisam de uma ressonância para os seus olhos, precisam de uma cura, precisam de ajuda. Então, esse apelo chegou até vocês. Então, eu conto com a sua ajuda. Que Deus abençoe essas três pessoas que nos ajudaram, que recompense de uma forma sobrenatural. E essa é a caravana da solidariedade. Quer o fogão? O bujão? Eu prefiro o bujão, porque é dinheiro. Então, olha, um bujão completo, gente, custa em média 300 reais. Se você quiser fazer essa senhora feliz, nos ajuda, porque eu vou correr atrás, porque até para comprar o casco é difícil, né? O vasilhame. Então, ela quer um bujão. O fogãozinho dela, a gente vê aqui se dá para consertar, se não der, a gente faz uma campanha também. Mas o importante agora é o bujão, porque ela está no sofrimento. Como é que é? Vamos mostrar aqui rapidinho. Olha aqui a bichinha. Como é que ela faz aqui, ó. É cortando aqui com machado, ó. Não é? Com a força. E ele nem foi trabalhar hoje. Você não foi trabalhar hoje, não? O que é que houve? Passou mal? Deu uma tontura, eu caí. Aí a mulher foi quem foi me buscar. Ele não está enxergando com o olho. O outro está... Como é que o senhor... O outro fica desse jeito e de vez em quando ele pilha isso para parar. Tem hora que eu não vejo nada, mas eu me sento no canto. Quando há 10, 15 minutos que eu fico orando para Deus e pedindo força, ele abre a claridade bem pouquinho. Vai, continua aí, vai. É para a gente cozinhar, né? Vai tirando essas casquinhas. Vai tirando essas casquinhas para a senhora cozinhar, é? É, cozinhar o feijão do meio. Vai buscar a linha longe. Meu filho, eu tirava daqui, mas o homem empatou. Aí o povo veio do colégio, né? O professor retorou, deu parte do mangueirão para aqui, do mangueirão para aqui. Então guarda a força, porque a mulher com força é perigoso. Chega para cá. Tem nada a ver. Amém. Então, olha. Você já está escurecendo aqui, já quase 18 horas, o crepúsculo da tarde. Vem aqui. Ela está feliz. Então ela não quer dinheiro, ela quer um bujãozinho para cozinhar a comidinha dela, né? Ela quer o bujão. E a gente vai conseguir. Amém, Jesus. Amém. Preciso da sua ajuda. Amém, Jesus. Tá bom? Vamos ajudar essa família em nome de Jesus. Muito obrigado. E se puder me dar essa ressonância, eu fico muito... Vamos conseguir essa ressonância para ele. Amém, Jesus. Vicado da clínica, Instituto da Imagem. Ajuda a gente aí, meu filho. Ajuda-nos. Muito obrigado, meu filho. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Já está ficando escuro, preciso ir embora. Olha, ganhei um abraço aqui, Tiago. Está vendo? Como é bom. Daqui a pouco tem culto, tem oração. Vamos buscar a presença de Deus, viu? É o glória, Deus. Amém. Aleluia. Vamos fazer um culto aqui de ações de graça, né? Eu quero a gente aqui tudinho para nós fazer. Eu recebo o Senhor. Amém. Olha o outro aí. Recebi um abraço aqui também. Salatiel. Salatiel. Salatiel, vem pronto. Eu vou marcar com ele. Vou marcar com Salatiel. Ele vem fazer um culto aqui. Alô, Salatiel. Quando você vier, me avisa que eu vim te acompanhar. Obrigado, gente. Nordeste TV. Amém. Que veio para ficar e abençoar vidas. Gente, que emoção. Que felicidade ela ficou. Ela ficou pulando de alegria. Porque ela disse que não quer dinheiro. Ela quer o bujão e o fogão para cozinhar. Eu imagino a luta dessa senhora para... Como vocês viram ali, pegando os gravetinhos para acender um fogo. A fumaça. A dificuldade no período da chuva. Eu fiquei emocionado hoje, gente. Fiquei muito emocionado de ver que com uma coisa tão simples, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. A gente pode tornar essa pessoa feliz. Mudar totalmente o quadro da história, o curso da história dessas pessoas. Mas não me deixe sozinho nessa jornada. Não me deixe sozinho nesse deserto. Nos ajude. Nos ajude a abençoar a família. Tchau, tchau.